Nesse vídeo eu vou mostrar três conversas que afastam qualquer homem e mais, eu vou te mostrar o jeito certo, a forma certa para você ressignificar essa conversa, fazer aquele cara não só querer conversar com você, mas gerar interesse e você colocando os seus pontos, as suas regras. Agora eu vou revisar os prints que chegaram aqui no meu Instagram, arroba Italo Ventura. Sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos e ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. Então vamos lá, olha só, a primeira conversa é essa daqui, olha só, o que acontece com essa conversa? Ela pergunta assim, você gosta de praia? Lembrando, você perguntar alguma coisa para o cara é muito bom, porque é como se você estivesse qualificando alguém. Será que ele gosta de praia? Se você gostar, isso é bom. Se você não gostar, isso é ruim. Dependendo da resposta do cara, você está qualificando ele. Só que funciona bem quando você está intencional nessa qualificação, porque olha só nessa conversa, ela fala assim, você gosta de praia? Ele, ah, se tiver condicionador à noite, sandal, fator 60, ele, ah, é, precisa. Então ela não estava com a intenção de qualificar. Como é que seria com a intenção de qualificar? Ao invés de falar, ah, que bom, legal, parabéns, ah, precisa. Você poderia falar assim, ó, hum, se ele diz que gosta, nossa, então você ganhou pontos comigo? E se ele falar que não gosta, hum, você não gosta? Acabou de errar rude, mano, errou feio. Como assim alguém que não gosta de praia? Quem não gosta de praia é bom sujeito e não é. Então aí sim tem a intenção de estar qualificando. Essa é a mensagem de qualificar, é a técnica de qualificar. Você está avaliando ele. Inclusive uma técnica, né, que faz você ter assunto infinito, você quer saber? Vou te falar aqui agora. Ao invés de falar assim, você vai no encontro ou falar online, ao invés de você falar, ah, o que eu vou perguntar para ele? Ai, meu Deus, o que eu posso falar? Será que ele vai gostar de mim? Para com isso. Você tem que perguntar o que eu quero saber dele. Eu quero saber se ele é legal? Será que ele é legal? Você gosta de praia? O que gera conversas infinitas é uma técnica chamada perguntar, gratuito e disponível para todas as pessoas nos melhores supermercados do Brasil, quiçá, do mundo, das Américas, das Oceanias. Então vamos lá, galera. Lembra, técnica de qualificar. Não perguntar à toa. Ah, legal. Perguntar, ganhou pontos. Aí você vai falar assim, ah, Ítalo, ganhou pontos. Isso é muito legal. Porque desde que o mundo é mundo, a gente é gamificável. As pessoas amam os jogos. Lembra os jogos da Grécia? Desde os tempos romanos, as pessoas querem ganhar pontos. E quando você fala, você ganhou pontos comigo, sabe o que você está dizendo? Eu sou o ouro. Eu faço a regra. Você passou nesse primeiro teste. Eu nem sabia que tinha teste. É, você está sendo avaliado. Fica ligado comigo, hein? Segunda mensagem que eu vou avaliar. Se você está gostando, já deixa seu like aqui agora. Essa segunda mensagem, será que ela afasta ou aproxima? Ela afasta. Eu vou explicar por quê. Ela fala mais ou menos assim, ó. Eu vou morrer, então. O cara falou. Como vamos ficar longe todo esse tempo? Olha só, cuidado com esse danado, hein? Cuidado com esse danado. Eu quero saber o que ele faz, não o que ele fala. Ah, eu te amo. Como vou ficar sem você? Espera aí. Você está falando isso, mas você está dando o seu jeito? Porque quem quer, dá um jeito. Aí ela fala. Eita, isso é um compromisso? Olha só. Isso é um compromisso? Trabalhar direto? Eu não entendi muito bem. Só sei que o cara falou assim, o que é um compromisso? Eu acho que ela quis dizer assim, eu não sei se ela quis dizer isso, mas o melhor que tinha que ser falado é, isso é um convite? Porque ele fala, como é que eu vou ficar sem você? Eu quero descansar juntinho com você? Você tem que falar assim, isso é um convite? Aprenda a responder perguntando, isso é um convite? Só que ela falou, isso é um compromisso? Gente, compromisso é a palavra que não se deve ser pronunciada. Compromisso. Por que as pessoas não querem compromisso? Porque compromisso dá trabalho. Elas querem amar, elas querem amor, elas querem lapada na rachada, elas querem pegação, mordida, beijo, elas querem isso. Compromisso parece ser pesado. Compromisso parece que não é compromisso. Então troque compromisso por, isso aqui é um convite? Todo mundo quer um bom convite. Todo mundo quer um bom convite. Então não diga a palavra proibida. Não diga a palavra proibida. Você quer ter assunto infinito? Aprenda a fazer perguntas, as perguntas certas. Não fica falando, onde você mora? Isso e aquilo. Fala, isso me soou um convite? Você está me convidando a isso? Isso vai fazer o cara desenrolar a conversa. Gostou? Mas essa conversa afastou, porque usou a palavra proibida. Vamos, agora isso aqui não afasta não, isso aqui é só um golpe. Momento golpe, vai. Momento golpe. Olha essa mensagem, gente. Noite quente, um motel com direita welcome drink e pequeno almoço. Pequeno almoço ficou estranho, né, bebê? Será que é pequeno almoço? Eu já não ia. Vocês iam no pequeno almoço? Eu não ia. Aí o cara falou, o prêmio é pra ti se quiseres. Por que você está falando essa linguagem tão vitoriana? Se quiseres, partilhar comigo, senão não há prêmio. O que você está falando, amigo? Pergunta o que eu falo, gente, é golpe ou não é, galera? Sim ou claro? Aí ela não responde. Olha como que eu percebo. Ela não responde. Ou melhor, ela responde, o prêmio é pra ti. Aí o cara depois responde assim, se quiseres partilhar comigo, senão não há prêmio. Uma da manhã e o cara nem desenrolou uma conversa, entendeu? O cara não desenvolveu uma conversa, já chega com um papinho de motel. Tem uma carinha de que ele copiou essa mensagem e mandou pra uma 5. Então não fica caindo nesse golpe não, gente. Bloque na hora. Olha, me poupa de... Fala assim, amigo, me poupa. Dá uma de Natália Arcuri. Me poupa, amigo. Tá doido? Agora essa é a última mensagem. Se você está gostando dessa mentoria de conversas, sabe, né? Tem conversas que aproximam ou afastam. O que eu estou analisando aqui, todos afastaram. Mas eu vou fazer o próximo vídeo com conversas que aproximam. É importante saber e dominar essa arma, a arma mais poderosa de conquista. Então já dá seu like, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma mentoria. Você pode perder as mentorias porque o YouTube notifica você. Quando você se inscreve, badala o sininho. Assina o sininho aí, deixa eu ver. Ah, você está garantindo que vai receber essas mentorias. Clicou? Então vamos lá. Essa conversa aqui, ela é muito interessante. Ela fala assim, como foi seu dia? Eu não gosto de começar falando como foi seu dia, né? Porque parece que vocês estão namorados, né? Você está fazendo uma pergunta típica de um namorado aí, como foi seu dia? Mas vocês não estão namorando. Ah, mas e educação? Eu gosto de um outro assunto. Parece que você está sem assunto, entendeu? Então eu pegaria um ponto focal, nossa, vi que você nem apareceu nos stories, aconteceu alguma coisa, está tudo bem por hoje? Então eu dou alguma informação a mais. Aí o cara fala assim, hoje foi bem chato, fiz nada. Moça, foge enquanto é tempo. Como assim um homem não faz nada um dia inteiro? Moça, foge enquanto é tempo. Opa, volto aqui. Aí ela fala assim, hoje não tinha também muito o que fazer. O dia todo chovendo. Aí ficou ruim com péssimo. Meu Deus do céu, deu até tristeza ver essa conversa. Ele fala que o dia foi ruim, aí você fala que o meu foi ruim também, não tem nada para fazer. As pessoas vão querer ficar com você porque sente que a vida dela vai melhorar. Agora eu vejo que o cara não faz nada. Foge, tá? Aí o cara fala, ih, ela não fez nada. Então, qual é a leitura? Estar com ela não vai fazer meus dias e minha vida melhor. Então por que eu vou ficar com ela? Porque o meu dia foi ruim, o seu foi ruim também. Entendeu? Não foi uma conexão, não teve uma conexão. Vai abaixando a energia de vocês, vai abaixando a energia da conversa, vai dando mal estar ruim. Tipo, não sei porque eu não estou gostando de conversar com ela. Claro, porque seu dia está ruim, essa pessoa não fez nada para melhorar seu dia. Parece que estar com você só piora, só potencializa o que há de pior. Então é isso que a gente tem que fugir. Aí ela fala assim, olha, vamos lá. E aí o cara pergunta, né? E como foi o teu? E ela responde, foi até bom. Pode vir dormir aqui. Podia vir dormir aqui. Primeiro erro, essa conversa está um pingue-pongue, né? Tudo bem, tudo bem. Como foi seu dia? Foi até bom, né? Pode vir aqui. Conversas não são como pingue-pongues. Conversas precisam ser jogos de futebol. Eu falo muito nisso nessa aula de conversas apaixonantes. Você assiste lá depois, eu falo como é que conversa, os cinco elementos da conversa. Agora o que me chamou a atenção foi o seguinte, ó. Foi até bom. Quando você fala, foi até bom, você está dizendo que sua vida não é tão legal. Foi até bom. Vocês precisam aprender a gourmetizar a vida de vocês. Ninguém quer ficar com alguém que tem uma vida que é chata, que não é legal, que é impediante, que é até bom. Você precisa falar algo como assim, ó, fiz umas coisas novas, eu resolvi umas coisas que eu precisava, no final deu tudo certo, foi proveitoso. Trazer o aspecto positivo, trazer movimento na sua vida. Aqui está parecendo letargia, ah, foi até bom. Olha, eu resolvi umas coisas no meu dia, foi bem tumultuado, mas no final das contas deu tudo certo. Olha, eu trago um positivismo aqui, eu trago movimento, olha, eu estou vivo, eu estou vivendo, foi até bom. Parece uma pessoa parada, encostada. Gourmetize sua vida e traga movimento. E outra coisa, quando você chamar alguém, aí ela fala, pode vir aqui, carinho de triste. Quando você chamar alguém para fazer alguma coisa, tem que soar uma oportunidade, não pode soar um pedido, algo como se estivesse implorando, ah, vem dormir aqui, por favor, isso é uma oportunidade, galera. Tipo assim, nós dois dormindo, coladinhos, e você fazendo carinho em mim. Topa? Está entendendo? Olha, tem uma coisa que vai fazer seu dia terminar bem. Fala assim para ele, quando o cara dizer que está triste, eu sei uma coisa que vai fazer seu dia terminar bem. Ah, o quê? Vamos comer uma coisa aqui juntos, você vai olhar para essa carinha linda, e seu dia vai terminar muito bem. Ah, já sei. Ó, nós dois dormindo, coladinhos, e você fazendo carinho em mim. Inclusive, isso é uma mensagem incrível. Ó, tem uma coisa que vai fazer seu dia ficar melhor. Se o cara falou que está ruim, fala, tem uma coisa que vai ficar melhor. Se o cara falou que está bom, tem uma coisa que vai ficar melhor ainda, o quê? Tem uma coisa que vai fazer seu dia ficar melhor, o quê? Nós dois dormindo, coladinhos, e você fazendo carinho em mim. Não é bom? Não é bom? Hã? Fala tu. Fala tu. E amanhã eu quero passar mais conversas para vocês. Eu estou fazendo todo dia no canal série de conversas que aproximam e afastam. Para você receber o vídeo de amanhã, você precisa estar inscrita no canal para receber a notificação. São verdadeiras mentorezas. Eu vou falar das conversas que aproximam. E mais, você quer saber outras conversas que afastam? Clica aqui agora. Eu falei outros erros graves de conversas que afastam qualquer homem. Assiste lá agora, tá? Um grande beijo. Vejo você no próximo vídeo. Isso é, amanhã com as novas mensagens. Tchau, tchau.